Olá, eu vou dar dicas agora, olha só, super dica, né? Pra quem quer aí rejuvenescer, ou seja, você que tem a idade de 60, por exemplo, e quer ter uma aparência de 30, olha só que maravilha. Vamos lá, é o seguinte, os alimentos de cor escura, eles dão uma forcinha aí pro nosso organismo pra pigmentar o cabelo, e aí o cabelo escurece. Os alimentos de cor clara tendem a dar uma coloração, na verdade, clara pro organismo, e aí o cabelo também clareia, embranquece. Enfim, então, quem quiser ter cabelos mais escuros, alimentos de cor escura. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando quais os alimentos que você pode comer pra que não tenha problemas aí de cabelo branco. Neste vídeo, eu vou falar basicamente o seguinte, que na verdade está relacionado também com a mente, ou seja, se a sua mente estiver envelhecida, se você achar, ah, eu estou envelhecendo, e ficar falando pras pessoas, estou ficando velha, estou ficando envelhecido, ah, apareceu um cabelo branco, e achar que é a última coisa da vida. Este pensamento de velhice, na verdade, vai atingir todo o seu corpo, principalmente o subconsciente. E aí o subconsciente vai trabalhar contra você, ou seja, ele vai aceitar. Ah, sim, estou ficando velha. Então, mesmo que você ingira alimentos de cor escura, o seu cabelo vai continuar embranquecendo. Tanto que tem gente que, bem jovem, aos 30 anos, está cheia de cabelo branco. Você olha assim e fala, meu Deus, o que acontece? Você vê que a pessoa tem uma fisionomia mais jovem, porém, está cheio de cabelo branco. Crianças também tem isso. Então, a mente, mas essa mente que eu estou falando é o subconsciente. Então, prestem atenção no que vocês falam, no que vocês pensam. Ah, ficam falando o tempo todo. Palavra é poder. Deus criou o mundo através da palavra. Então, se eu falo, eu estou ficando velho, eu estou ficando cansado, eu estou ficando doente, você emanando isso, falando isso o dia inteiro, o subconsciente grava. E aí o subconsciente que rege a sua vida cerca de 95%, 5% é a mente, 95% é o subconsciente, ele vai fazer com que o seu organismo realmente envelheça. Então, seus cabelos vão ficar mais brancos, sua pele mais enrugada, mais envelhecida, vai ficar mais cansado, mais estressado. Então, cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês falam, que estão sempre emanando. Então, o que eu dou, eu recebo. É exatamente a questão também da doença, né? Fica falando, estou doente, estou doente. Gente, pra que falar em desgraça? A pessoa fala, está doente, melhorou. Nossa, estou bem, maravilhosamente. Não precisa espalhar, ficar falando, eu estou, ainda não. E pior ainda, né? Parece que gostam de colecionar doença. Quando a pessoa pergunta, você está bem? Não, não estou, não. Olha, sabe que eu estava com diabetes, agora estou com labirintite, agora estou com pressão alta, estou com aquilo. E vai colecionando e acha que é bonito, acha que é legal. E não é. Então, parem de falar sobre doença, estou cansada, estou bem. Mesmo que vocês não sejam, deixe essa questão entre você e o médico só. Bom, mas com certeza, se você pôr na sua mente que você está bem, não é pra parar o tratamento. Vai fazendo esse seu tratamento, não estou mandando ninguém parar nada. Vai fazendo esse seu tratamento, melhora a sua alimentação e vai repetindo pra você mesmo. Principalmente na hora de dormir, que é quando o consciente, o subconsciente, ele vai começar a agir, vai começar a trabalhar. Até se você puder colocar uma mentalização na hora de dormir. Estou bem, estou saudável, sou alegre, sou feliz. Porque a alegria também traz a saúde, o bem-estar e a fisionomia, né? Mais alegre, mais saudável e com aparência melhor. Façam isso. Vão repetindo várias vezes durante o dia. Eu sou jovem, sou capaz, sou lindo, sou maravilhoso, sou linda. Vão repetindo isso. Não fiquem, né? Maquinando coisas. Ah, estou ficando velha. Esqueceu uma coisa da idade. Gente, não pode. Então, nossa mente também está ligada à mente universal. Então, a maioria das pessoas acham o quê? Que ao chegar aos 40, o corpo já envelheceu e precisa usar óculos. E por incrível que pareça, chegando aos 40, a maioria das pessoas começam a usar óculos. Já perceberam isso? Então, procurem pesquisar para vocês verem. E aí, a partir dos 60, todo mundo tem que ter cabelo branco. Mente universal. E aí, nesta mente universal, você entra e acha. Eu estou começando a esquecer as coisas é porque estou ficando velha. E vai afirmando. E vai afirmando e você vai ficando. E aí, vocês veem que tem aqueles idosos mesmo que não aparentam ter a idade que tem. Estão saudáveis, estão cheios de vida, cheios de luz, cheios de brilho. Mesmo tendo a idade de 70, 80. Vi outro dia uma reportagem de 105 anos. E a pessoa estava super bem, né? Falando, andando. Nossa, inclusive, foi um depoimento, tá? Ele falou que tomava muito limão. 105 anos. Tomou limão todos os dias, por isso que estava bem. E esse é um dos segredos da juventude, inclusive, que é o limão, né? Gente, mente. Use a mente para pensar só coisas boas. Estou bem? Estou jovem? Estou maravilhoso? Estou na idade, assim? Diminuem a idade. Tá com 30, fala que tá com 20, tá com 40, fala que tá com 30, né? Tá com 40, fala que tá com 30. É isso mentalmente. E com certeza, o seu subconsciente vai gravar aquilo e seu corpo vai rejuvenescer em vez de envelhecer. A mente, o subconsciente, é que domina tudo. Então, um grande beijo para vocês, ó. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Compartilhem. Não esqueçam que eu vou mandar o próximo vídeo dizendo todos os alimentos que vai deixar os seus cabelos naturalmente escuros, sem precisar atingir. Olha que maravilha! Ai, que tudo, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.